Celulares e câmeras nas mãos para registrar tudo. Operado do menisco do joelho esquerdo, a estrela do ataque uruguai, Luiz Soares, deixou o hospital em Montevidéu em uma cadeira de rodas, entre gritos dos torcedores. Soares foi operado na primeira hora desta quinta-feira, a somente 21 dias do começo da Copa no Brasil. Uma notícia que comoveu o pequeno país sul-americano. O médico da seleção uruguaia, Alberto Pan, está otimista e disse que Soares não está descartado do torneio. As evoluções são individuais, as lesões são todas diferentes e as reações dos organismos não são exatamente previsíveis. Podemos dizer hoje que, felizmente, há três semanas do início do evento, Soares não está descartado. O uruguaio sofreu uma lesão na última partida que jogou na Inglaterra. O atacante da seleção e do Liverpool é figura-chave na Celeste. Ele tentou tranquilizar o torcedor com mensagens a jornalistas locais, em que assegura que chegará tempo para o Mundial.